Fala seus mitos da família Boleiragem, como é que vocês estão tão bem? Mitaram essa rodada galera, eu vi que muita gente lá no Instagram postou que mitou, passaram de 100 aí Muito bacana, meu time pessoal Legendary Team, ele passou de 100 pontos, fizemos 101 aí Dei uma mesclada naquele time do canal que eu tinha postado, time final, peguei aquela base Alterei algumas coisinhas nele, perto do que eu acreditava, dei umas apostadas e acabou que deu certo A principal aposta foi apostar no Arrascaeta jogar, eu tinha a intuição que pelo menos uns 45 minutos ele jogaria E deu muito certo, em 45 minutos ele acabou com o jogo, beleza? Então isso fez a nossa pontuação subir, meu time aí tá em 2000 do nacional atualmente E a gente vai brigar aí até o fim pra tentar chegar no top 100, beleza? O time do canal foi um pouquinho abaixo porque não tinha o Arrascaeta, talvez se tivesse, passaria aí de 90 Faria uma boa pontuação, eu não quis arriscar no time do canal É justamente pra não influenciar vocês a irem, vai que o cara ficava de fora E aí pra evitar isso a gente deixou de fora do time do canal, beleza? Recadinho aqui rápido antes da gente ir pro time Se tu não conhece o nosso programa de sócios e ainda precisa nessas 8 rodadas tirar a diferença pra líder Aumentar a diferença pro segundo colocado nas suas ligas pagas Programa de sócios, galera, a gente tá ajudando muita gente Vai fechar as vagas aí, daqui duas semanas eu acho que a gente já vai encerrar Por isso que a gente tá divulgando direto aí pra tentar atingir ainda algumas pessoas que precisam de ajuda, beleza? O link vai tá aqui na descrição Cara, tem dado muito resultado, eu tô muito feliz por isso Então se tu se interessar, se tu ainda precisa disso, link aqui na descrição, beleza? Agora bora falar aqui do time sem enrolação Que essa rodada tá show pra gente dar mais uma mitada, beleza? Então bora lá Antes de começar a escalar aqui o time, galera Só tenho, assim, uma dica pra vocês, tá? Agora na fase final, cara Evitem aqueles jogos de times que estão bem regulares no campeonato, tá? Agora não é o momento de apostar nisso Foquem muito nos times que estão bem Que são regulares, que ainda brigam por alguma coisa no campeonato Essa fase final você tem que focar muito Tudo bem que a maioria dos times estão brigando ainda por alguma coisa Com exceção aí talvez o Paraná Que, assim, não matematicamente, mas Eles já meio que desistiram do campeonato Então dificilmente vão esboçar algum tipo de reação Mas o resto dos times ainda brigam, beleza? A minha dica é apostar nos líderes aí Em quem ainda briga por título Por libertadores Por sul-americana E que vivem uma boa fase, beleza? Fazendo isso dificilmente você vai mal nessa fase final, beleza? E apostar sempre contra times que estão aí um pouquinho mais desesperados Aqueles times que tem que reagir no campeonato Mas não estão conseguindo Então o psicológico deles vão ser um pouquinho mais abalado agora no fim, beleza? Isso vai te render alguns pontos É uma dica que eu tô te dando aí Bacana pra vocês escalarem, beleza? Dito isso, bora aqui pro nosso time agora Vamos começar aqui com goleiros, tá, galera? Goleiros, a gente tem algumas opções bem interessantes pra rodada, tá? Eu vou começar citando o Vanderlei, cara O Vanderlei tá muito bem Eu tinha indicado ele na lista de opções lá do Instagram Ah, se tu não segue nosso Instagram Tá aqui embaixo o nosso arroba aqui Vai lá no Instagram e segue, cara Porque eu sempre coloco a lista de boas opções lá pra vocês Inclusive é a mesma lista que eu uso pros sócios, tá? Essa lista é feita na live dos sócios Com as dicas que eu dou pra eles Então, cara, todos os caras que estão lá naquela lista Tem muita chance de imitar Tanto é que laterais a maioria deu certo Goleiros a maioria deu certo Então, vai lá E o Vanderlei tava nessa lista E vai tá de novo, cara O Vanderlei pega uma rodada muito boa aí pra ele Fluminense, fora de casa Não costuma marcar tanto gol Apesar de tirar SG e tal Não costuma marcar tantos gols quando joga fora O Santos na Vila tem uma força muito grande Fez um bom jogo aí contra a equipe do Internacional Jogou muito bem Conseguiu um empate ali Talvez mais por um vacilo de zaga do Internacional Porém, o Santos ainda briga por Libertadores É aquela dica que eu te dei Time que ainda briga por alguma coisa no campeonato Então, o Santos aí vai vir com uma defesa bem postada ali atrás O Vanderlei tá muito regular Se tu for ver aqui, cara Tá show de bola o gráfico dele Então, tá valendo pra vocês, beleza? Ótima aposta o Vanderlei Outro goleiro que pode se destacar aqui na rodada Everson do Ceará, tá? O cara toma dois gols E quase sempre tá tirando aí oito pontos Cinco, seis pontos Mesmo quando leva gols, cara O cara é mito, mito, mito A fase do Galo não tá boa O Galo aí não conseguiu vencer o Fluminense Ainda perdeu Teve chance de marcar vários gols Perdeu a maioria O ataque não tá se encaixando Então, pode render aí bastante defesa aí pro Everson, tá? Já que a precisão dos atacantes tá muito baixa A tendência é que eles errem a maioria dos chutes E ocasione aí mais defesas difíceis pro Everson Everson, boa opção Já o Fábio pra mim é opção segura Só pra visando o SG Eu acho difícil o Paraná atacar, tá? Nem quando joga em casa o Paraná consegue atacar Então, ainda mais jogando fora Com uma defesa bem forte Que é a do Cruzeiro Eu acho difícil o Fábio ser exigido Mas tu quer um SG mais garantido na rodada Tá valendo o Fábio Se tu não quiser arriscar Caso o seu goleiro tome gol, negativo e tudo mais O Fábio é uma grande opção aí pra vocês, beleza? Mas o nosso goleiro aqui no canal vai ser o Cássio, cara O Cássio é uma aposta Era uma aposta do nosso time na última Não deu certo Mas nessa eu creio que seja uma rodada muito melhor pro Cássio, tá? O Bahia fora de casa não costuma marcar tanto gol assim Tá sem o Zé Rafael O Zé Rafael suspenso Então provavelmente vai entrar no lugar dele o Vinícius, cara E o Vinícius é um cara que finaliza muito de fora Muito, muito mesmo Então pensando nisso E talvez num SG do Corinthians aí Eu acho que o Cássio é uma boa aposta sim É um pouco mais arriscado Talvez tome gol Mas a gente vai dar uma apostada aqui no gol do time do canal, beleza? Estou no cad de Cássio As outras três opções pra vocês Tá valendo também Bora aqui falar da Zaga então, galera Zaga a gente já começa aqui com o mito Que não dá pra ficar de fora, tá? A Cuesta, tudo bem que não fez grandes pontuações na última rodada Mas é um cara que sem SG tá sempre pontuando Se tu for ver duas rodadas atrás Ele tirou 11 pontos sem SG E agora ele tirou 3.8 sem SG Ou seja, alguns pontos ele sempre vai te entregar Isso é muito bom pra gente, tá? Principalmente na Zaga Que não tem grandes opções assim Na maioria das rodadas É sempre bom garantir um zagueiro que vai te dar alguns pontinhos Se o pior acontecer, pelo menos alguns pontos você ganha, beleza? Eu acho muito, muito difícil O Vasco marcar gols no Internacional, tá? Apesar da defesa do Inter ter vacilado na última Eu acho o cara que vai conseguir manter o SG contra o Vasco Tudo bem, pode até tomar gol Mas é um jogo bom aí pra um SG do Inter Então pensando nisso E mais nas RBs do Cuesta A gente vai de Cuesta, beleza? Outro zagueiro aí vai ser unanimidade Não dá pra deixar de fora Dedé já voltou mitando aí Fez gol A maioria dos cartoleiros tá com raiva, né? Inclusive eu Dedé estaria no meu time Mas eu fiquei com medo de bancar ele Porque eu já tava indo de Arrascaeta Então fiquei com medo de ficar sem dois jogadores na rodada Então acabei não escalando Resultado o Dedé imitou, fez gol Roubou 3 bolas Fez uma pontuação de 15 pontos Melhor zagueiro da rodada É um jogo muito bom pra ele novamente Não sei se ele vai imitar Tanto que nem ele imitou na última Mas quem sabe ele guarde mais um golzinho aí E garanta a imitagem pra gente, tá? Mas pelo menos no SG talvez ele consiga aí Então vai ajudar bastante Como bons nomes pra rodada Eu vou indicar, tá? O Hever Apesar do Palmeiras Talvez marcar gol no Flamengo É um jogo interessante pra roubada de bola, tá? Acho que é um jogo corrido E pela presença aérea também O Hever pode ser uma arma aí Pra decidir um jogo difícil O Hever é uma ótima opção, tá? Mas isso é mais aposta Não é um SG tão garantido assim Vai depender muito do estilão do jogo, tá? Então, mas tá valendo O Hever vale a pena arriscar Deixa eu ver mais opções aqui pra vocês O próprio Bressan do Grêmio O Grêmio vai poupar bastante jogadores aí Provavelmente vai com o time todo reserva Provavelmente não Com certeza vai com o time todo reserva No fim de semana O Bressan é um cara que rouba bastante bola Apesar de, às vezes, perder o SG Ele é um cara que costuma roubar bolas Tanto é que fez três pontos aí São três RBs no último jogo Talvez saia com o SG dessa vez Até porque o Grêmio jogando em casa Costuma se defender melhor Mas também é arriscado, tá? Devido ao Grêmio poupar bastante O esporte vindo crescendo aí No campeonato esboçando alguma reação Mas se tu não quer ir de Cuesta O Dedé tá muito valorizado Se tu quiser variar O Bressan também tá valendo E o próprio zagueiro aqui Lucas Veríssimo do Santos Uma ótima opção Tá de volta aí Pra quem lembra dele do ano passado, cara E o início desse ano Ele era um zagueiro muito regular Que pontuava muito bem, tá? Em RBs, em SG Então tá aí a indicação também pra vocês É um zagueiro bem interessante Então bora aqui pra lateral, galera Pro vídeo não ficar muito... Muito longo Eu vou tentar ser mais rápido aqui, tá? Como opções viáveis Já vou começar aqui citando o René René sempre tá guardando seus pontinhos Apesar na última não ter correspondido tanto É um jogo melhor agora Pra ele roubar bolas, beleza? Não tanto pra SG Mas pra roubada de bola É um jogo sensacional Mas nossa primeira opção vai ser Dodô, cara Dodô do Santos, mito Perdendo SG na última 4.3 É um cara que tá sempre roubando bolas Se manter SG contra o Fluminense, cara Vai te garantir muito ponto Então Dodô não indicaria tu deixar de fora Outro nome aqui que vai tá no nosso time Vai ser o Egídio do Cruzeiro, galera Sim, o Egídio do Cruzeiro Como eu já falei, o Paraná não esboça mais nenhum tipo de reação A defesa do Cruzeiro jogando em casa É muito difícil de ser vazada Então o Egídio tem muita tendência de manter SG E ser bem acionado ali ofensivamente Ele é um lateral que sobe bastante Então quem sabe assistência do Egídio E bastante roubada de bola aí pra gente, beleza? Como outro nome interessante Eu vou citar o Fagner pra vocês Como eu já disse, o Bahia fora de casa não costuma tirar SG Mas mesmo que tire, o Fagner é um cara que rouba bastante bola E estatisticamente falando O Bahia cede muito RB pra laterais Tu vê o Gilson do Botafogo na última Mitou aí com RB só, tá? Não mitou, mas fez bastante RBs Creio que são essas as melhores opções, galera Acho que aqui embaixo eu já não indicaria ninguém pra vocês Talvez o Renan Lodi, tá? O Renan Lodi costuma apontar bem em casa Então pode ser uma boa Mas daqui pra cima eu acho que são as melhores opções mesmo Então bora aqui pro meio de campo Meio de campo não vai ter muito segredo, tá? A gente vai manter o Paquetá aí no time Porque o Paquetá, cara Tem uma média absurda de 7.62 Por mais que o jogo seja muito difícil Vai ser um confronto direto Líder contra vice-líder Pode ser um jogo de gols Pode ser um jogo mais fechado Mas o Paquetá dificilmente aí pontua baixo, tá? Então por isso A gente vai apostar mais na regularidade dele no campeonato, tá? Não tanto visando mitagem Mas pela regularidade mesmo Outro meio aqui que a gente vai fechar E já vai ser nosso capitão Não dá pra deixar de fora esse cara É um monstro, tá? O Arrascaeta Melhor meio aí Se tivesse jogado todos os jogos A gente ia mitar direto, tá? O cara tá com uma média de 7.31 Já fez 13 aí na última Então, cara Arrascaeta contra o Paraná Tem que ser nosso capita, beleza? E o nosso último meia tá lá embaixo, galera Vai ser o Rafael Veiga aí do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense jogando em casa A gente sabe da força que o time tem Faz muitos gols em casa O Botafogo não tá tão bem assim Então o Veiga pode ser o diferencial aí Com assistência e gols, beleza? Outros novos interessantes Patrick Muito regular Carlos Sanches Muito interessante pra rodada Tá? Um cara que participa muito da Questão ofensiva ali do Santos E Coediar pra RB Também interessante O próprio Jadson e Pedrinho Do Corinthians Talvez Podem ser boas apostas Mas aí é mais aposta mesmo, beleza? Então bora aqui pro ataque E tentar fechar nosso time rapidinho, beleza? Com boas opções aqui pro ataque Eu vou citar o Vitinho Pela fase que ele vem vivendo Como eu já disse A gente não sabe como esse jogo vai ser Pode ser um jogo mais aberto E um jogo mais fechado Vai depender da aposta, beleza? Tu vai ter que ter um pouquinho de sorte Caso vá com o Vitinho Nico Lopes Ótima opção Inclusive vai tá aqui No nosso time do canal Nosso primeiro atacante aí pra rodada O Inter ainda briga por alguma coisa Ainda briga pelo título Tudo bem que ficou Um pouco mais difícil agora Mas se vencer o Vasco Devido ao confronto direto Entre Palmeiras e Flamengo O Inter pode voltar com toda a força Pra briga, beleza? Então creio que vai buscar essa vitória Fora de casa E a defesa do Vasco Dá muito espaço Então Nico Lopes Pode imitar de novo aí na rodada Beleza? Segundo atacante Unanimidade Gabigol Não dá pra ficar de fora O cara pegando o Inter Fora de casa Meteu um golaço E quase fez dois, tá? Teve um outro também Que o Lomba fez uma defesaça Então o Gabigol Tá em ótima fase É o Homem Go Aí do Santos Artilheiro do campeonato Pega um Fluminense Tem uma zaga muito exposta Cara, a tendência do Gabigol É muito grande Então por isso Tá no time aí também E o nosso último atacante Também não dá pra deixar de fora O Pablo O Pablo em casa É matador Sobrou uma bolinha pra ele É gol Então visando aí Um golzinho do Pablo A gente vai aí Com ele Beleza? Acho que esse ataque Não dá muito pra fugir Acho que o ataque da maioria Vai ser esse Então Pra mim é um ataque Muito forte pra rodada E vai te ajudar bastante Beleza? Deixa eu ver mais opções Aqui pra vocês O próprio Rojas Pode se destacar Fora de casa O Vitória Toma alguns gols O Romero Também pode ser uma aposta Mas o Corinthians não tá bem Então É complicado E o Ricardo Oliveira Talvez Pode aprontar aí Quanto o Ceará Mas o Galo também Não tá bem Então a gente tá tentando Fugir um pouquinho disso E pra fechar O nosso técnico aqui Sem muito segredo O Mano Menezes Tá? Pra quem quer ver Nosso time Ele vai ficar assim Creio que seja Um time bem forte Bem bacana Pra rodada Se tu curtiu o vídeo Já deixa o like Se tu não conhece o canal Se inscreve Pra ficar por dentro Das dicas Segue a gente no Instagram Olhem a lista De opções lá E se tu precisar De ajuda Com sócios Aqui o link Na descrição Tá? Um grande abraço Pra vocês E fui!